Olá pessoal bem vindos a mais um vídeo desta vez vou aqui fazer uma reação ao novo trailer do Assassin's Creed Valhalla. Ontem a Ubisoft pôs-nos a ver durante 8 horas o Boss Logic a dar-nos uma tareia a quase todos sobre como trabalhar no Photoshop. Também tenho aqui o Alexios do Odyssey. Não sei se jogaram eu gostei imenso do jogo. Pronto o Assassin's Creed é dos meus francesais favoritos. Aliás eu até tenho a tatuagem do Edzio. Pronto ainda vamos perder tempo vamos a isto vamos lá ver o vídeo ver o que é que a Ubisoft tem aí para nós mas eu espero que seja bom vamos lá ver ainda não vi nada não sei de nada portanto eu estive a passear o cão e vamos lá ver o trailer. As montanhas. Atação Sim altos barbaros mesmo Assim nasceu o Wolverine Alguém está morto E o que você quer E o que você quer É muito agir Já o Alha se ir nos dá grandes paisagens E o que você está morto É o que você está morto Mas é o que você está morto Eles escorrem as terras de Inglaterra Eles escorrem as terras de Inglaterra As terras que nunca defenderão Nunca amam Nunca amam O tempo Já vem Para falar com eles Em uma língua Que eles entenderão Que eles entenderão O que é o gajo descer dos Dos Templários Aquele que estava ao lado do Rei Oh somebody Tell me Oh Oh Está muito fixe Está muito fixe mesmo Aquele não ouviu O surdo lixa-se sempre Ihhhh Muita bom Eiii Me faz lembrar o Odyssey Aquilo em que Escolhíamos se lutávamos pelos Atenienses Ou pelos Espartanos E Muita bom Está muito fixe Porra, rapaz, a qualidade de imagem está aqui, porra. Olha o Falcão. Aqui, parte mitológica. Esperemos que agora tenhamos NPCs que dêem mais luta, honestamente. Agora sim havia uns mercenários. Mas eles, por não, não só davam luta quando eram aí aos três e aos quatro ao mesmo tempo. Come-me no olho. Hidden Blade. Muito bom. XBOX Series X. XBOX One. Hum, não traz nada de Playstation. É engraçado. Isto também, o vídeo é promovido pela XBOX. Está muito fixe. Epá, gostei. Gostei, honestamente. Estava à espera que houvesse pelo menos algum gameplay. Mas, também, ele diz que aqui está a Cinematic World Premiere Trailer. Portanto, é normal que não haja gameplay aqui, não é? Mas, pronto. Olha, gostei imenso. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, pessoal, deem o belo do like. Comentem. Digam o que é que acharam deste trailer cinemático do Assassin's Creed Valhalla. O que é que esperam para este jogo. O que é que gostavam de ver também no jogo. E... Carreguem-se a inscrever. Ah, e não se esqueçam de carregar no sino. Que é para... Receberem notificações quando eu fizer upload novos vídeos. Certamente virão em breve. Então é tudo, pessoal. Obrigado por terem estado por esse lado. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.